Pra que ficar gastando a mais nas suas compras online? Utiliza o Bitech Pague Menos, que é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera, que te ajuda a encontrar os melhores preços, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos legais, tá bom? O link tá aqui na descrição. Fala, meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você não tá inscrito no Bitech, já aproveita, se inscreve aí, ativa aqui o sininho pra receber as notificações e me siga nas redes sociais pra ficar ligado em tecnologia no seu dia a dia. Hoje nós vamos dar uma olhada completa no Redmi Note 7, que sem dúvida nenhuma, gente, é o celular da Xiaomi mais querido pelos brasileiros. E não é à toa, a gente tem aqui o famoso custo-benefício, que muita gente procura um preço bom, que seja barato, por uma entrega acima da média, né? E o Redmi Note 7, ele consegue ser bom em tudo, ele não é excepcional em nada, mas ele é bom em tudo. E isso realmente é bem atrativo. Eu vou deixar os links aqui na descrição pra quem tiver interesse em comprar o Redmi Note 7, e esse link já é pra compra direto aqui no Brasil. Você compra um produto já estando aqui, sem precisar importar. Então não tem o perigo de taxação, nem aquela demora pro envio, tá bom? Bora começar falando então do hardware do Redmi Note 7. A gente conta com o Snapdragon 660, 4GB de RAM, 64GB de armazenamento, expansível até 256 por cartão de memória. Temos uma tela de 6.3 polegadas IPS, não é uma tela AMOLED, mas é uma tela muito boa, e uma bateria de 4.000 mAh. O Snapdragon 660 não é o processador mais novo que você encontra no mercado. Ele é de 2017, mas é um processador, sim, bem parrudo, bem potente, que consegue entregar um bom desempenho. E com 4GB de RAM, pra uso no dia a dia, você tá de boaça, você não vai ter problema nenhum pra jogos, pra rodar o sistema dele, nada disso. Então ele aguenta muito bem o tranco com o hardware que ele tem, apesar de não ser moderno. E a bateria de 4.000 mAh consegue dar conta do recado também. Então a gente já começa a ver por aí que é um aparelho muito bem equilibrado em termos do que ele entrega, né, no seu equipamento aqui, no seu hardware interno. Isso já chama bastante atenção, porque nessa faixa de preço de R$ 1.100,00 no máximo, vai, R$ 1.080,00, é difícil você encontrar um celular que entregue isso aqui no Brasil. Por isso que ele começa a ser tão vendido assim, ser tão interessante pros brasileiros. A construção do Redmi Note 7 é feita em corpo de vidro, nós temos aqui Gorilla Glass na traseira, com um corpo embaixo de plástico, tá? Não é metal, apesar de muita gente achar que é. A lateral também é plástico, e na frente uma tela com proteção Gorilla Glass 5. Então ele passa qualidade, quando você pega o aparelho, não parece que é plástico, ele é muito bem acabado, né, ele tem um toque meio glossy, esse aqui é o modelo preto, então ele é meio brilhante, mas ele passa qualidade de ser um celular acima do que ele custa. Então a gente parece que tem um celular intermediário premium, e não um celular de entrada, que é a faixa de preço que ele se aplica, apesar de ele não ser um celular de entrada, tá bom? Mas não tem luxo, o design dele é bonito, é um design que não é extremamente moderno, a gente não tem câmera rotatória, nem nada do tipo, mas ainda assim, tá bem dentro do que a gente espera pra um aparelho atual com essa faixa de preço. A pegada do Redmi Note 7 também é bem confortável, pelo fato dele ser mais quadradinho, né? E essa traseira aqui de vidro é escorregadia, escorregadia, então se você colocar em cima aí da sua calça, então tome cuidado, que se ele não tiver com capinha, ele vai deslizar, porque vidro normalmente você não gera muito atrito ali, com tecidos principalmente, e aí já viu, né? Olhando pra tela do Redmi Note 7, nós temos aqui um painel de 6.3 polegadas, Full HD IPS, então não é AMOLED como a gente vê no Mi A3, por exemplo, que é mais atual, só que ainda assim, é uma tela muito boa, a gente tem um brilho aqui legal, é claro que não adianta esperar aquela saturação, aquele preto como a gente tem no AMOLED, porque o AMOLED, ele desliga o pixel ali, aonde tem o preto, então é um preto de verdade, enquanto aqui a gente tem as cores um pouco mais esbranquiçadas, que puxam às vezes na parte do preto, não pra um tom mais cinza, mas não vai ser tão escuro como o AMOLED, mas ela é Full HD e muito boa, a quantidade de pixel que a gente tem aqui, a densidade de pixel, né? O PPI é 409, então é uma tela de boa qualidade, ótima qualidade, pra essa faixa de preço, e eu costumo gostar da calibração que a Xiaomi faz nessas telas aqui, então você tem uma boa fidelidade de cores, não é um aparelho que vai te incomodar de forma alguma, você não vai esperar, é claro, a melhor tela do mercado, mas tá muito boa pra você ver seus filmes, jogos, enfim, todo o conteúdo de mídia vai super bem aqui, aproveitando que a gente tá falando aí de tela, mídia, filmes, jogos e tudo mais, o som do Redmi Note 7 é mais básico, tá? A gente só tem uma saída aqui, não tem nada de som estéreo, também não era de se esperar, nessa faixa de aparelho, então você vai ter uma saída aqui, e pronto, acabou, tem a entrada de 3.5mm, pro seu fone de ouvido, o que é bom, caso você queira usar um fonezinho aí mais legal, vai beleza, mas ainda assim, o som não é muito baixo, ele é até relativamente alto, mas você não vai esperar aquela espacialidade, aquela qualidade grave, nem nada disso, ele faz o que você precisa no dia a dia, quando a gente fala de desempenho e bateria, né, que uma coisa já puxa a outra, o Redmi Note 7, como eu já falei pra vocês, entrega muito bem, o Snapdragon 660 é um ótimo processador, só que tem uma coisa que eu não gosto muito, que é o seguinte, ele é um processador que ele tem, ele consegue esticar muito bem, então se você exige bastante potência, ele te entrega, você consegue rodar todos os jogos da Play Store, sem grandes problemas, você não vai ver travamento, lag, nem nada disso, principalmente no uso do sistema, nem pensar, com 4GB de RAM, tá beleza também, então é um hardware, que é de 2017, mas ele é potente, ele é atual, mas ele suga um pouco de bateria demais, como a gente tem uma bateria de 4.000 mAh aqui, vai bem pra uso diário, sem grandes problemas, você vai chegar até o final do dia, sossegado com bateria, e vai ter um gás pra mais ainda, mas não é uma bateria que vai durar dois dias, né, se a gente estivesse falando de um processador um pouco mais atual, aí sim, a gente teria um desempenho de bateria, talvez melhor ainda, mas eu entendo, considerando que a Xiaomi, tá colocando um processador bom, pra uma faixa de preço muito barata, faz sentido a gente ter alguns trade-offs, é normal isso, e eles acertaram muito, em colocar a bateria de 4.000 mAh, se tivesse colocado uma bateria aqui de 3.500, aí meu filho, ia ser difícil, mas eu acho que ele tá bem acertadinho, então use bateria pra um dia de boa, não se preocupe, se você é hardcore, vai sair de noite, tem que dar uma carregadinha normal, e já falando do carregamento, ele tem quick charge 4.0, e aceita carregador de até 18 watts, então ele tem um turbinho legal ali, pra você carregar, o que dá uma ajuda, quando você tá com pouco tempo. Agora as câmeras do Redmi Note 7, que é uma coisa que chama muito a atenção, porque ele tem um sensor dupla aqui atrás, sendo um deles de 48 megapixels, então a traseira é 48 megapixels, com 2 megapixels, que não é utilizável esse segundo sensor, então essa câmera que você vê aqui, é só pra ajudar ali na profundidade de campo, e na frontal nós temos o notch em gota, com um sensor de 13 megapixels, e daí você vai me falar, pô Becker, 48 megapixels, então esse celular tá, pô, cabuloso né, porque 48 megapixels a câmera é boa, não necessariamente tá gente, a câmera do Redmi Note 7, é uma câmera boa sim, pra categoria dele, quando você tem boas condições de luz, as fotos saem muito boas, o modo de profundidade de campo, né, que faz o fundo embaçado, tá se saindo legal, a câmera frontal, é satisfatória, nada demais, e a vantagem que a gente tem aqui, do 48 megapixels, é o seguinte, tamanho do sensor de pixel, não significa a qualidade de foto, tá, então o 48 megapixels, ele ajuda no low light, nesse caso aqui, que você pode tirar foto, de 12 megapixels, utilizando o sensor de 48, aí ele ajuda no low light, ele tem o modo noturno, que se sai de forma satisfatória, muita gente tá falando da GQM, instala a GQM nele, que melhora muito e tal, eu ainda não instalei, porque eu faço review, baseado direto na câmera dele, depois eu posso trazer um vídeo da GQM pra vocês, mas eu vi que a diferença, quando você instala a GQM nele, é bem grande, isso costuma ser normal, pra quem não sabe, GQM é um aplicativo de foto da Google, que você consegue instalar aqui, por APK e tal, deu uma pesquisada aí, pra não fazer caca, mas é simples de forma geral, então assim, é uma câmera boa, tem bastante função, tem modo noturno, você pode tirar foto em 12 megapixels, ele faz a tecnologia de quad pixel, que ele junta mais pixels, pra absorver mais luz, mas não é uma câmera que é monstra em low light, não, é uma câmera intermediária, tá bom? E uma coisa que eu senti falta, mas eu entendo também pela questão do preço, seria uma wide angle aqui, porque a gente tem duas lentes, só uma funciona, então você só tem uma distância focal, já no Mi A3, por exemplo, a gente tem três posições de câmera, uma wide angle, uma telephoto, e uma mais, uma intermediária, que seria, vai, uma distância focal normal, como a gente tem aqui, no Redmi Note 7, então faz falta, pra quem quer ter uma lente um pouco mais aberta, eu sinto bastante falta, mas gente, estamos falando de um celular super barato, então não dá pra ter tudo também, né? O sistema operacional que roda aqui, é o Android 9.0, com a MIUI 10, devemos ter atualização pro Android 10, e normalmente a Xiaomi costuma garantir bastante atualização pra MIUI, então deve vir MIUI 11, acredito até que MIUI 12 pro Redmi Note 7, é uma questão de gosto, tá? Gostar da MIUI ou não, eu acho que é um sistema bem acertadinho, tem bastante funcionalidade, que muitas vezes você não encontra no Android puro, né? Como a gente chama aí no Android nativo, mas pra quem quer o Android mais purão, o Android parecido com o do Google Pixel, pode ir pro 62 ou pro 63, que tem vídeo aqui no canal também, vou deixar os links aqui na descrição, tem unboxing, comparativo aí pra vocês olharem, tem comparativo do Redmi Note 7 com o 63 também, tá bom? Mas existem essas opções aí, é pra quem quer alternar, mas eu acho que a MIUI tá bem acertadinha, sempre falo isso nos vídeos, quando ela sai, é um pouquinho cagadinho, né? Tem uns probleminhas ali, mas depois eles acertam, mas vai muito de gosto a questão do design e tal, mas vai bem fluido, sem problema, você tem parte de visão de tela, você pode usar aplicativos separados, dois WhatsApp se você quiser, enfim, ele tem bastante coisa, que ajuda às vezes, você não precisar ir buscar algo fora do sistema, tá bom? Mas tem que culpicar bastante, porque às vezes não é tão intuitivo, é tão fácil assim de achar. Resumindo, galera, é um aparelho sim muito competitivo, mas aquilo que eu falei pra vocês no começo do vídeo, ele não é espetacular em nada, mas ele é bom em tudo, e isso que é o famoso custo-benefício, é um aparelho que quando você olha tudo, né, câmera, tela, bateria e tal, ele é bom, não tem nada que você olhe nele que você fala, putz, isso aqui tá legal, não é bom, é, poderia a Xiaomi ter se esforçado mais, a gente tem que olhar a faixa de preço, então, um aparelho aí custando na faixa de seus 1.080 reais, com essas specs, tá se saindo muito bem, eu acho que a Xiaomi acertou bem nas escolhas, ela fez o máximo ali dentro do budget que ela tinha, pra esse tipo de aparelho, e pra usuário básico, sobra potência aqui, você pode comprar um aparelho que, pô, você vai ter, vai tá sossegado, pra quem é um usuário intermediário, tá de boaça, pra quem é hardcore, que é o melhor do melhor, ele atende, mas você já começa a sentir um pouco, talvez seja melhor olhar outros modelos já, mas ele atende 90% das pessoas, no uso do dia a dia, que é o que a gente faz, foto, Instagram, WhatsApp, Facebook, um joguinho aqui, um joguinho ali, ele vai super de boa, e as câmeras, que são intermediárias, então, se você é muito exigente em câmera, tem outros modelos que, não são tão mais caros, não são lançamentos também, mas que você consegue câmeras melhores, não nessa faixa de preço, mas não tão caro, como os tops de linha atuais, tá bom? Então é isso aí, eu quero saber o que você achou, desse review aqui do Redmi Note 7, deixe aqui as suas opiniões, se você tem um, compartilhe com a galera, o que você acha, para ajudar o pessoal, tá bom? Não esquece de se inscrever, deixa o like, e a gente se vê nos próximos vídeos, links aqui na descrição, valeu e tchau, tchau.